O lugar fica mais com o caos e a destruição do que com o fruto do progresso, que é o que eles dizem. Porque a grande fala deles é que isso é o progresso. Agora, progresso para quê? Para quem? Dinheiro para quem? Onde fica o dinheiro? Fica com o produtor ou fica com as grandes empresas? Este é um trecho do documentário de curta-metragem Bauchita, produzido pela aluna do mestrado em multimeios Tamara Pereira e premiado pela FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. A premiação foi em Roma durante o World Food Forum, uma conferência sobre segurança alimentar e sustentabilidade que a ONU realiza todos os anos e que em 2023 teve delegações de 150 países, incluindo o Brasil. O evento promove também um festival de filmes, premiando produções voltadas aos desafios e soluções para a preservação ambiental. Quando teve a chamada para filmes, eu estava na etapa de inscrição do meu filme em festival de cinema e eu vi essa chamada para inscrição de filmes do mundo inteiro e resolvi escrever o meu filme. E aí, uns meses depois, eu recebi a notícia de que tinha sido um dos cinco vencedores do mundo para ser premiado no evento. No discurso de agradecimento, Tamara ressaltou que o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo para os defensores do meio ambiente. O documentário denuncia as ameaças à comunidade de agricultores de Belisario, em Minas Gerais. Eles vivem numa região de Mata Atlântica que abriga a segunda maior reserva de bauxita do Brasil e, por isso, é alvo de mineradoras. Essa região é próxima à região onde eu nasci, é uma comunidade rural. Meus pais, inclusive, nasceram lá. Então, eu já tenho essa ligação com a comunidade e eu soube de conflitos que estavam acontecendo. Já há vários anos eles têm uma luta contra a chegada da mineração no local, pela preservação ambiental. E aí, aconteceu um episódio em que o Frei Gilberto, que é um dos entrevistados do documentário, ele foi ameaçado de morte por causa do trabalho ambiental dele. E aí ele foi e me mostrou uma arma que ele tinha na cintura e falou não precisa assustar que hoje é só um aviso. E ele começou a falar, então. Ele dizia assim, o senhor tem falado muito de mineração, nós não queremos mais que o senhor fale nesse assunto. É melhor você ficar lá, porque nós sabemos por onde o senhor anda. E aí ele foi e descreveu toda a minha semana, onde eu tinha ficado cada dia da semana. E falou assim, então, o senhor abre o olho que nós estamos na sua cola. Assim que ele foi concluído, a gente ganhou um prêmio também da Secretaria de Cultura de Minas Gerais. E aí chegou a etapa de festivais, né? Ele passou por festivais tanto aqui no Brasil quanto festivais internacionais. Ele vai passar agora na Alemanha, em Portugal, na China, passou na Coreia do Sul. Tamara é graduada em jornalismo e conta que a pesquisa realizada no mestrado em Multimeios ofereceu a base para desenvolver a narrativa e a estética do documentário. Eu pesquiso a sensorialidade, a experiência estética dos filmes. E eu utilizei isso na produção também, como referência. Eu estudo alguns filmes do cinema de fluxo. Então, alguns desses filmes foram referência para mim na hora de produzir, para eu poder desenvolver esse trabalho, tanto no sentido de pensar a estética, a narrativa, quanto no sentido de ter uma base para desenvolver essa narrativa de forma ética também, de forma que respeite a história dos entrevistados, a história daquele local. A bauxita, ela está em... 50% dela está debaixo da nossa mata trânsica. Então, para eles retirarem ela, toda essa mata vai sair. E não só a retirada da mata, como as nascentes, o lugar de captação de água, porque a bauxita, no caso aqui da região, ela precisa estar aqui, porque ela faz parte da produção de água. A gente precisa da mata para ajudar a chuva chegar até aqui, né? E da bauxita para segurar ela no solo e ir soltando ela devagarzinho, porque senão vai ser, vai chover, vai continuar chovendo, mas ela vai bater e vai escoar rápido, né? Música Música Música